Olha, de tanto vocês me pedirem, eu trouxe um treino completo de membros inferiores pra você, hein, criatura? Isso mesmo, você me pede tanto isso que, olha, tá aqui. Então é pra tu fazer e arregaçar tudo nesse treino, beleza? Então, ó, segura aí comigo que você vai sair, filha de perna, a bamba desse treino. É sobre isso, aguarda. Bom, é o seguinte, nesse treino aqui vai ser um treino completo de membros inferiores. A gente vai pegar o nosso glúteo, vai pegar o nosso posterior, vai pegar a nossa perna, nosso quadríceps. Então, ó, é tudão, gente. Bora começar, então. Quero você comigo até o final desse treino. Não me deixa, mas antes da gente começar, é óbvio que eu vou pedir pra você dar o seu likezinho aí, ó. Senão tu vai esquecer, criatura, entendeu? Tu faz esquecer, porque eu faço o que você pede, mas tu não faz o que eu peço, né? Então, ó, dá o teu likezinho aí pra tu não esquecer. É 0800, é só clicar nesse dedinho que tá assim, apontando pra cima e tá tudo certo, time. O YouTube vai entender, tá? Que esse vídeo é legal e vai esperar pra mais mulheres. Então, eu conto com a tua ajuda pra isso. Eu preciso de você aqui pra isso. Tá bom? Então, ó, dá o teu curtir aí e tá tudo certo. Vambora. É o seguinte, time. Vamos começar com o agachamento abre-fete. Vamos fazer uma progressão. Então, a primeira série a gente vai começar com 15, depois vai com 12, depois com 10, depois com 8. Isso mesmo. Tô aqui com a minha colinha, né? Que você já sabe, gente. Desculpa, eu boto tudo aqui porque não dá pra gravar tudo nessa cabeça, não. É muita série, muita repetição, muitos números, muitos exercícios e eu fico perdida, mas vamos lá. Bom, primeiro a gente vai fazer um abre-fecha. Então, ó, começamos a baixada, vamos abrir e fechar 15 vezes. Beleza? Então, partiu. 3, 2, 1, meteu o pé, vem. 1, só aqui embaixo. 2, 2, 3, vamos. 4, 5, vem comigo. 6, 7, vamos. 8, 9, 10, 5, tá queimando já. 4, 3, 2, ae. Eita, até estalou aqui. 1, respira. Vamos de novo, hein? Prepara que agora são 12, tá? Então, a gente vai fazendo essa progressão. 3, 2, 1, 12. Partiu e vem comigo. 1, 2, sobe e desce. 3, 4, vamos. 5, 6, não para. Deixa queimar. 8, 9, 10, 11, 12, hein? 11 e 12. Respira. Caraca, tá pegando bem nas bolotinhas aqui, ó. Sabe? Cima do joelho, bem nessa parte. Misericórdia. Vambora, agora são 10. Calma, 15, 12, 10 e 8. São 4 aí. Vamos para a décima agora. 3, 2, 1. Partiu, são 10. Abre e fecha lá embaixo, ó. 1. A mão, né? Não consigo fazer muito lá embaixo. Tá muito difícil, ó. Sobe um pouco. 3. Não precisa fazer tanto lá embaixo. Agora. Tá de boa, filha. Desce. É pra doer mesmo. 6, 7, 8, 9 e 10. Respira. Respira. Agora vamos fazer só 8, hein? Bora comigo. 3, 2, 1. Só 8. Eu e você. Não me deixa aqui sozinha. Fechado? Então vem embora. 1, 2. Bora. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira. Pronto. Uma parte já foi. Agora nós vamos fazer o agachamento normal, bombeando 2 segundinhos embaixo. Então a gente vai fazer 1, 2 e vai subir 1. 12 vezes isso. Beleza? 3 séries dessa. Fechado? Então vamos comigo, tá? 3, 2, 1. Meteu o pé, time. Vem. 1, 2. Sobe. 1. Não. Estica o joelho. 1, 2. 2. 1, 2. 3. 1, 2. 4. 1, 2. 5. Lá embaixo, curtinha. 6. Vamos? 1, 2. 7. 8. 12, hein? 9. Vem comigo. 1, 2. 10. Esmaga a perna pra subir. 11. Mais uma. 12. Respira. Solta a tua perna. De novo, hein? É pra queimar tudo ao mesmo, time. Eu e você? Se você ainda quiser, tá? Se você ainda quiser, minha filha, ser, ó, maldosa com você, mas uma maldade boa. O que você vai fazer? Pega um pezinho, segura um pezinho aqui do lado, ó. O que você tiver, a garrafa de amaciante, o que você tiver, pega aqui do lado e faz. Vai intensificar ainda mais o seu treino. Tu pode fazer isso? Pode. E deve até. Beleza? Bora. 3, 2, 1. Meteu o pé. 1, 2, 1. Não estica tudo, hein? 2, deixa doer. 3, vem. 4, vamos, vamos. 5, 6, bombeia 2. 7, lá embaixo. 8, vamos. 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12. Respira. Só mais uma, hein? Quero que você concentre bem a tua força nesse músculo que a gente tá ativando aqui no momento. Tá? Foco, ó, total aqui no nosso quadríceps. Então, pressão nele na subida. Tá bom? Vambora. 3, 2, 1. Bombeia 2 e sobe, véi. 1, 2, 1. 1, 2, 2. Abre o peito. 1, 2. Não deixa o tronco cair. 3, 4, 5. Esmaga pra subir. 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 12, hein? 9, solta o ar. 10, 1, 2, 1, 2, 11, 1, 2, 12. Respira. Solta as suas asas. Ai, solta as suas pernas aí, minha filha, que tá alçada, hein? Meu Deus. Vamos. Agora a gente vai fazer o agachamento aqui no búlgaro, tá? Então, vou precisar que você pegue aí, ó, que você vá pro teu sofá. Ou que você pegue uma cadeira. Ou que você, enfim, pegue um altinho aí que você tiver. Eu vou pegar um step. Então, ó, eu estarei utilizando um step. Então, criatura, vai correr pra pegar teu step. Ou teu altinho que for. Tá? Você vai colocar uma perna na frente. A outra, opa, outra aqui atrás. Tá? E daí você vai descer. Tá? Então, ó, olha pra um ponto fixo. Não adianta ficar, não tem como ficar olhando pra todos os lados. Senão a gente desequilibra. É normal. Então, até eu. Vou olhar aqui pra um ponto fixo. E vou descer. Então, olha pra um ponto fixo e concentre. Tá? E daí você vai descer e vai subir. Pressão lá no calcanhar pra subir. Inclina um pouquinho o tronco pra frente pra ativar mais o teu búlte. Fechado? Então, vambora. Três, dois. São dez repetições, hein? Vambora. Um. Inclina e desce. Dois. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Ativa o calcanhar. Sete. Oito. Nove. Dez. Vai respirar. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. A mesma perna. Vem comigo. Um. Dois. Ativa o calcanhar. Três. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vai respirar mais cinco agora, hein? Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais uma dessa só. Mete o pé comigo. Um. Abre teu peito. Dois. Não deixa teu tronco cair, hein? Três. Quatro. Cinco. Eita, fermo. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Misericórdia. Pegou, hein? Pegou real. Misericórdia. Uh! Gente do céu. Vamos agora trocar o lado, tá? Então a perna que agora tava atrás vai pra frente. E vice-versa. Bora. Perna aqui. Trocou. Mesma coisa. Beleza? Então vambora. Três. Dois. Um. E vem. Um. Dois. Abre o peito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pressão no calcanhar. Subiu. Oito. Nove. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. De novo. Um. Dois. Desceu. Três. Lembra de não esticar o joelho todo pra subir, tá? Joelho sempre sempre flexionado. Nove. Respira. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. A última aqui comigo, hein? Mete o pé. Vem. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos. Oito. Nove. Dez. Misericórdia. Pegou real, hein? Ai, caraca. Gente do céu. Meu pai eterno. Ó. Agora, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar um cabo de vassoura. O que você tiver aí, ó. Pode ser um cabo de vassoura. Pode ser um haltero, um peso. Pra gente poder fazer o estife. Tá? Que vai trabalhar bem o nosso glúteo. E vai trabalhar bastante também. O nosso pôr exterior. Então, ó. Vou pegar aqui esse bastão. Tá? Você pode estar utilizando esse bastão. Vou afastar, ó. Meus pés. Um pouco mais da largura do meu quadril. Tá? E vou descer. Amanda, eu sinto dor na lombar fazendo estife. Óbvio. Você tá fazendo errado. É óbvio. Você tá fazendo movimento com a lombar. O movimento, ele parte do quadril. A articulação daqui. E não é daqui. Se ficar fazendo força com a lombar, é óbvio que você vai sentir a lombar. Então, você tem que fazer o movimento partindo do quadril. Ele faz a alavanca do movimento. Ele joga o teu corpo pra trás e ele joga o teu corpo pra frente. Quando tu joga o teu corpo pra trás, automaticamente, ó, tua coluna vai descer. É automático. Você não faz força pra coluna descer. Quando tu joga o quadril pra trás, ó. Faz esse movimento aqui, ó. Só joga o quadril pra trás, ó. Só faz isso aqui, ó. Com o quadril. Não mexe a coluna. Quadril, ó. Olha a minha coluna. Desceu. E quando eu volto com o meu quadril, ó. Vou voltar com o quadril. Vou jogar ele pra frente. É a minha coluna. Subiu. É isso. Você sente dor na lombar porque você fica fazendo movimento com a coluna. Subindo e descendo. Então, ó. Vambora. Afastou os pés. Segura aí o teu bastão, o teu peso que você tiver. E partiu. São 12. Vem. Quadril lá atrás. E sobe. Um. Quadril lá atrás. E sobe. Dois. Contrai teu abdômen. Quadril lá atrás. Subiu. Três. Quadril lá atrás. Subiu. Quatro. Vamos. Quadril lá atrás. Subiu. Cinco. Mete o pé. Seis. Vamos, vamos. Sete. Vem. Oito. Contrai o abdômen. Nove. São 12, hein. Dez. Olha pra baixo. Nada de jogar a cabeça pra cima. A cabeça acompanha. Onze. Mais uma. Doze. Respira. Vamos de novo, hein. Respirou. Cinco. Quatro. Três. Dois. Meteu o pé de novo. Vem. Um. Abre o peito. Dois. Vambora. Três. Vem comigo. Quatro. Não me deixa, hein. Cinco. Vamos, vamos. Vamos. Seis. Pra baixo. Sete. Não deixe o tronco cair. Oito. Pressão no calcanhar. Subiu. Nove. Dez. Onze. Doze. Vai. Dez. Vamos. Onze. Mais uma. Doze. Respira. Só mais uma, hein, time. Mete bronca agora, hein. Três. Dois. Um. Partiu aqui comigo. E vamos. Um. Vem. Pressão no calcanhar e subiu. Dois. Vamos. Desce até onde teu movimento tá bom. Percebeu que a coluna vai cair? E o movimento vai ficar uma bosta? Para. Vai até onde a tua amplitude tá boa. Cinco. Seis. Forçando o calcanhar pra subir. Sete. Vamos. Oito. O joelho levemente flexionado, hein. Dez. Um. Dois. Onze. Mais uma. Aê. Respira agora. Respirou. E vamos para o último. Tá? Vamos fazer aqui, ó. O afundo, beleza? São cinco segundinhos também. Descanso igual nós fizemos no búlgaro. Então, ó. Uma perna na frente. Uma perna na frente. A outra atrás. Beleza? Tronco inclinado pra frente. Sem jogar o joelho pra frente. Só o tronco, beleza? Então, vamos descer. Pressão no calcanhar pra subir. Pra ativar bem mais essa parte aqui do inferior do nosso glúteo. Vamos. Três. Dois. Um. E vem. Um. Não sobe tudo, ó. Dois. Três. Vem. Quatro. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. Parou. Cinco. Quatro. Três. Dois. De novo. Vem. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Parou. Cinco. Quatro. Três. Dois. A última. Dez. Nove. Vamos. Oito. Deixa queimar. Sete. Seis. Cinco. Vamos. Quatro. Força na perna da frente, hein? Dois. Um. Aí, respirou. Meu Deus. Pingando aqui já, hein? Vamos trocar o lado agora e vamos fazer para o outro lado, tá? Vamos. Três. Dois. Um. Abre teu peito e vem. Um. Dois. Três. Quatro. Pressão no calcanhar. Cinco. Seis. Sete. Vamos. Oito. Não desiste. Nove. Dez. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. De novo. Força na perna da frente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. A última. Vem comigo. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. Dez. Uh! Meu Deus. Respirou. Pra fechar agora, hein? Vamos fazer o sumô. Dez repetições. Parando dez segundos embaixo. Três vezes. Sem descalço. É isso mesmo, time. É pra fechar com dignidade, hein? Já chegou até aqui, criatura? Bora. Próximo. Respira. E agora até o final. Vamos lá. Três. Dois. Uno. Let's go. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Bora. Abre o peito. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segurou lá embaixo. Fica. Sete. Seis. Quatro. Três. Dois. De novo. Dez. Nove. Oito. Sete. Vamos. Seis. Deixa doer. Quatro. Três. Dois. Parou lá embaixo. Um. Dois. Quatro. Seis. Oito. De novo. Dez. E fechou. Dez. Nove. Oito. Vem. Sete. Eu e você. Quatro. Três. Abre o joelho. Dois. Abre o joelho. Um. Ah. Meu Deus. Ai. O que é isso? Uh. Passou. Gente do céu. O que está acontecendo aqui? Olha. Acabou. Pronto. Passou. Está tudo certo. Me diz seu feedback. Que eu quero saber. O que você achou desse treino? Você sentiu pegar? Se você gostou. Viu? Fiz um treino completo para você. E não esquece de você deixar o seu curtir. Que ajuda bastante. Aqui então. Por favor. Se puder. Deixa o seu curtir aí. Que vai ajudar bastante o nosso canal aqui no YouTube. Fechado? Ó. Beijo para você. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.